Sabe aquela sua amiga que tem uma coleção infindável de canetas coloridas e não satisfeita, ela tem um caderno cheio de adesivos? Pois é, amigo, pesquisas recentes mostram que ela tem condições de aprender muito melhor e muito mais rápido que você só por causa dessas canetas e desses adesivos. Embora não seja tão consciente óbvio, é cientificamente provado o poder, a influência que as cores exercem no nosso cérebro. As cores interagem em nosso cotidiano mesmo sem a nossa permissão. O mundo é colorido, o marketing, a mídia, o comércio, os políticos, até líderes religiosos já perceberam o impacto que as cores possuem no nosso dia a dia. E isso porque a gente consegue, através das cores, despertar sensações no indivíduo por conta dos sentidos associados a essas cores. Então, não raro eu consigo fazer uma pessoa que está sem fome comer ou parar para tomar um café ou de repente se sentir mais deprimida, mais triste ou até mais alegre e efusiva apenas tirando proveito da boa utilização das cores. Isso porque, em termos psicológicos, as cores estão associadas às emoções que nos ligam a sensações e disparam diversas reações no nosso corpo. Então, é inegável o poder das cores no nosso dia a dia. Contudo, parece que algumas escolas se esqueceram do papel das cores e se preocupam apenas em apresentá-las nas séries iniciais, o que nós chamamos de creche, ensino infantil e fundamental 1. Já parou para entrar numa série, qualquer série, numa sala de aula de qualquer série do Fundamental 1? A miríade de cores que você vai ver? Bonecos coloridos, canetas coloridas, giz, caneta piloto, quadro, os livros são coloridos. Parece que as professoras sabem, que eu tenho certeza absoluta que elas sabem, do poder e da vantagem que elas possuem ao utilizar essas cores no processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos. Agora, experimenta entrar numa sala do ensino médio. Você vai enxergar a cor da sala, a cor dos uniformes e só. E talvez, se o professor que trabalha naquela sala de aula tiver um conjuntinho de canetas coloridas, que nem eu, ele vai utilizar no seu quadro. Mas a sala de aula vai ser totalmente sem graça, com cores sóbrias, no uniforme sóbrio, no ambiente sóbrio. E responde pra mim, você é aluno do ensino médio, qual dos dois casos você se sentiu mais convidado a estudar? Aquele livro todo em preto e branco, ou o livro colorido que traz esquemas, cores, mapas super vívidos? Fala pra mim, qual foi o que você teve mais facilidade de aprender? As cores estimulam o sentido da visão, encorajam a permanência das informações e facilitam os processos criativos. Você já deve ter percebido o quão monótono é um slide com poucas cores, ou todo preto e branco, ou aquele quadro branco, pilô, de caneta preta, ou só de caneta azul, ou aquele quadro negro, de giz, verde, fundo, com giz branco. Não há nenhum estímulo visual. Quanto mais cores nós temos numa apresentação, num quadro, de maneiras mais diferenciadas a gente estimula o nosso cérebro. Segundo pesquisa, as cores melhoram em 40% a leitura, em 55% a 68% o aprendizado, e em 73% a compreensão de algum tópico. Ou seja, se você, depois desse nosso vídeo, continuar ignorando o poder das cores no ensino, na escola, no aprendizado, meu amigo, é melhor você até parar de dar aula. E pra isso não acontecer, eu trouxe um pequeno guia pra você de dois passos. Primeiro, cores com comprimento de onda mais longo, exemplo, amarelo, laranja e vermelho, estimulam mais o cérebro. Já as de baixo comprimento de onda, violeta, verde, azul, tendem a relaxar o cérebro. Dessa forma, se você quiser estimular a sua audiência, tire proveito dessas cores ativadoras, como vermelho, como laranja. Mas, cuidado com os excessos. Se você colocar muito vermelho, muito amarelo, você vai cansar a sua audiência. Por outro lado, se você pretende ter um momento de mais relaxamento, pare as cores ativadoras e comece a utilizar as cores relaxantes, como verde, como azul. E cuidado com os excessos, porque muito verde, muito azul numa apresentação, pode levar à dispersão do seu público. Segunda dica, mulheres tendem a perceber cinco vezes mais cores que os homens. Portanto, se na sua turma você tem mais meninas que meninos, se na sua palestra você vai ser mais ouvido por homens do que por mulheres, tire proveito disso. As nuances das cores podem produzir distintos resultados na sua audiência. Se a sua plateia for muito mais feminina e você colocar poucas diferenças entre o mesmo tom, a mesma cor, desculpa, isso pode ativar a atenção delas, porque elas vão perceber a diferença da primeira para a segunda. Por outro lado, se você quiser esse objetivo com os homens, dependendo da cor, não vai funcionar. E aí, utilizar a cor, o tom da cor, no estado mais puro, no estado mais primário, por excelência, vai chamar mais a atenção do que os seus degradês. Agora, cuidado, eu não estou dizendo que homens não podem perceber diferentes matizes de cores, ou que as mulheres não podem ter dificuldade de perceber numa mesma cor, distintas nuances, tá? Mas, em via de regra, feita pesquisas, né, feito algumas pesquisas, as mulheres têm mais facilidade e enxergam cinco vezes mais cores que os homens. Então, tire proveito disso, tá? Terceiro, tire proveito dos significados das cores, dos sentidos que elas despertam. E eu trouxe um pequeno guia pra você das cores. Então, anota aí, ou olha as suas canetinhas. Veja se as cores que eu vou falar são as canetinhas coloridas que você possui, ou os descoloridos que você possui, ou se a sua apresentação em PowerPoint está em conformidade com o que eu vou falar de cada cor, beleza? Vermelho. O vermelho estimula a energia e aumenta a pressão arterial. No ambiente escolar é sinalização de erro, né? Então, a gente sempre corrige prova, teste, caderno de aluno, manda bilhete e tal, de caneta vermelha. Então, tem uma sensação, uma associação negativa da cor no ambiente de ensino. Porque ela chama a atenção para os erros, cuidado a utilizar excessivamente o vermelho em apresentações ou mesmo no seu quadro. Utilize de forma tópica, de maneira que chame mesmo a atenção do aluno, para algo muito importante. Se você utilizar de forma tópica, pode contribuir com a retenção de informação. Amarelo! Super estimulante. Ele traz a ideia de felicidade, de acolhimento. Também torna as pessoas mais otimistas, mais falantes, chama a atenção delas, mas sem o teor negativo do vermelho, percebe? Além disso, estimula o intelecto. Só toma cuidado para você não usar excessivamente, pois ela se torna muito cansativa e, dependendo do fundo, dificulta a leitura. Laranja! É uma cor muito vibrante. Também traz a questão da criatividade, do estímulo visual. E está justamente entre o amarelo e o vermelho. Por isso, entre esses dois extremos, acaba se tornando uma cor mais confiável para se trabalhar. Ela é agradável aos olhos, estimula, mas não cansa. Traz a ideia de entusiasmo, de alegria e de sociabilidade. Rosa! É ligado ao romantismo, à ternura, tem um nível de ativação cerebral, porque é uma cor mais quente, próxima ali do vermelho, do amarelo. Remete à ideia de beleza, suavidade, feminilidade, infantilidade, dependendo aí do matiz de rosa que você utilizar. É uma cor associada à compreensão e ao companheirismo. Azul, calma, confiança, relaxamento, são um dos atributos que o azul nos remete. Também é relacionado à contemplação e à criatividade. No ambiente escolar, dependendo da disciplina, o azul pode ter alguns significados. Por exemplo, na geografia, o azul remete à água, né? Então, rios, lagos e oceanos. Nas artes, dependendo da nuance que esse azul tenha, pode atribuir distintos sentidos. Mas, em geral, a gente escreve de caneta azul. A gente manda bilhete para os pais dos alunos de caneta azul, quando não é caneta preta. A gente realiza bilhetes, anotações em aula, no próprio caderno de caneta azul. O que, na nossa leitura de escola, remete a uma cor um pouco neutra. Quando, muitas das vezes, a gente não também dá um significado positivo de nota azul. Ou seja, a nota vermelha é a nota negativa, a nota baixo da média. E a nota azul é a nota positiva, a nota acima da média. Verde! Representa estabilidade, calma, relaxamento, tudo que remete a... Vamos diminuir o nosso ritmo? Vamos nos acalmar? Vamos diminuir a temperatura? O verde está nisso. Junto com a cor azul, e isso é um dado que eu não falei quando eu estava falando da cor azul, o verde e o azul são cores muito utilizadas nos uniformes escolares. Então, se você fizer uma pesquisa nas escolas, nas principais escolas da sua cidade, você vai ver que azul, cinza, verde, vinho escuro são cores que aparecem demais nos uniformes escolares. Isso tem motivo. O verde remete ao relaxamento. O azul remete a mais calma, a diminuição de ritmo. E nós não queremos o quê? Alunos enlouquecidos correndo, quebrando, demolindo o colégio, não é verdade? Então, você coloca cores que remetam à tranquilidade para estimular o comportamento esperado desses alunos. E o verde é uma dessas cores. Além disso, o verde também é vinculado à saúde e natureza. Então, se você for da área de disciplina de biológica, pode tirar proveito disso. Até da geografia, tá? Roxo! É associada à riqueza, nobreza, sucesso e até sabedoria. Além disso, a cor está relacionada à área do cérebro capaz de resolver problemas utilizando a criatividade. Se você for dar aula sobre ciclos econômicos, sobre realeza, sobre prosperidade, riqueza, empreendedorismo, alguma coisa do gênero, você pode utilizar largamente a cor roxa, porque ela será muito mais bem aproveitada. Cinza! Passa a ideia de neutralidade, elegância, sofisticação. Também passa a ideia de ausência de emoção, porque ela não é nem extremamente estimulante, como os vermelhos, os laranjas, mas também não remédia a um relaxamento absoluto, como no caso do azul e do verde. Por ser uma cor relacionada à neutralidade, eu também posso vincular lá a estabilidade, a solidez. Então, uniformes escolares feitos em tom cinza, além de estimular um comportamento mais neutro, mais calmo dos alunos, tende a trazer mais estabilidade ao ambiente escolar. Ainda pode indicar maturidade, responsabilidade e eficiência. Só que a sua utilização precisa ser moderada. Cor cinza pode passar também a ideia de indecisão, não posicionamento e causar uma fadiga por excesso de ausência de cor estimulante. Um cabelo grisalho, por exemplo, é associado com maturidade, mas um dia nublado, acinzentado, é associado com tristeza. Então, a gente precisa ter parcimônia e saber os momentos indicados para se utilizar essa cor. Preto! Minha cor favorita. Acho que vocês nem observaram isso, assistindo esses vídeos todos do canal, não é verdade? Preto é a cor relacionada com o terror, com o mistério, com a morte, com tudo que é não divulgado. Transmite introspecção, autoanálise, poder, sofisticação, tristeza, confusão, perda, medo. O preto também pode sugerir silêncio e luto. O preto, no ambiente escolar, aparece muito nas lousas brancas, quando os professores escrevem em preto, ou nas provas, quando elas são impressas em papel branco, as letras em preto também. Então, dependendo da utilização, pode remeter também a uma neutralidade. Mas, apresentações, aulas e provas, feitas exclusivamente em branco, com letras pretas, pode trazer um cansaço e até uma dispersão por parte do aluno, por não possuir estímulos visuais de outras cores. Tá, Valença, beleza, você me falou tudo isso. O que é que eu faço agora? Pense no seu quadro, pense nos seus slides. O que você vai ensinar? Você vai dar uma aula a respeito de riqueza? Você vai falar a respeito da morte? Você vai ensinar sobre células, sobre organelas? Que tal associar as cores com os significados que você gostaria que seu aluno aprendesse? Você vai ensinar idiomas, espanhol, inglês, francês? Quais são as cores que você pode associar às palavras que eles desejam aprender? O significado da palavra e o sentimento que você gostaria que despertasse em associação com a cor? Como você pode corrigir a prova do seu aluno de uma maneira que não se utilize o vermelho? Que tal você corrigir de verde? Que tal você corrigir de roxo? Os alunos que conseguirem notas mais altas, você bota a nota de roxo. Os alunos que conseguirem nota mais baixa, você bota de azul ou de verde para poder diminuir um pouco o ritmo deles. Experimenta, as cores estão aí para isso. Tire proveito delas. O mundo é colorido e seria uma perda muito grande se nós não aproveitássemos os nossos processos de sala de aula para benefício dos nossos alunos. Um beijo, me conta aqui embaixo, depois se você experimentou, se você testou. Eu vou ter um prazer muito grande de acompanhar e quem sabe trocar muita figurinha com você, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!